Muito bom dia, Zebu para o Mundo de hoje fala do mundo dos cavalos, em especial o quarto de milha e o paint horse, raças que vieram dos Estados Unidos. O nosso entrevistado é profundo conhecedor do quarto de milha e também do paint horse. É o Mário Márcio de Souza da Costa Moura, ele é engenheiro, agrônomo e tem no currículo a coordenação do Colégio de Jurados da ABCZ, quer dizer, não é só um profundo conhecedor dos cavalos, mas também das raças zebuínas. Juiz, inspetor oficial das raças quarto de milha e paint horse e ainda tem no seu currículo Ele foi responsável em 2017 pelo Centro de Referência da Equinocultura Racional, foi criado pela FASU, Faculdades Associadas de Uberaba. O Mário Márcio, assim ele é mais conhecido, está em nossos estúdios no Parque Fernando Costa em Uberaba, Minas Gerais. E Mário, prazer muito grande te receber aqui no Zebu para o Mundo, muito bom dia. Eu vou usar imagens, o Mário Márcio, de quarto de milha e depois paint horse. Aí nós temos o quarto de milha, são imagens ilustrativas apenas para nós conduzirmos a nossa conversa e agora vamos colocar o paint horse também. Olha aí, paint horse, já vimos o quarto de milha e o paint horse. E aí fica a seguinte pergunta, o Mário Márcio. Qual é a diferença entre o quarto de milha e o paint horse? Bom dia Zaidan, como sempre é um prazer estar aqui com vocês, sempre o Crozara participando aqui, me questionando sobre as raças que eu trabalho, sobre o meu trabalho que foi na ABCZ, é sempre um prazer estar por aqui. Bem, vamos rapidamente, uma pincelada rápida. A diferença básica Zaidan, pra quem está entrando, é a pelagem, tá? O paint surgiu de uma dissidência dos animais quarto de milha que não eram aceitos, os registros desses animais não eram aceitos nas associações por excesso de branco, por alguma característica que o padrão racial não permitia o seu registro. E aí surgiu a ideia de criar uma associação pra absorver esses animais que eram animais maravilhosos, animais de genética ímpar e o problema maior estava sendo na pelagem. Então, o americano, como ele é um cara, é um pessoal que gosta mesmo de cavalos, eles falam, nós não podemos perder esses animais, vamos criar uma associação. E criou-se o paint horse, que seria o pampa americano, né? Que veio do quarto de milha e de alguns animais de outras raças de cruzamentos também. Basicamente é isso. É, e a gente vai mostrar mais imagens do paint horse, né? O PH como na sigla e do quarto de milha também. Ô Mário Márcio, você disse então que a diferença é a pelagem. Agora, a difusão do quarto de milha é muito maior, né? Falando, não sei nos Estados Unidos, você pode até nos falar sobre isso, mas aqui no Brasil, a difusão do quarto de milha é bem maior do que a do paint horse. Por que que há essa diferença, já que nós estamos falando da mesma raça? Falando da mesma raça. É, não é bem a mesma raça, né? São animais que estão sendo selecionados de uma forma diferente. O paint se preocupou muito com a pelagem, principalmente no Brasil, logo que ele veio. O paint é recente, é uma raça que chegou há pouco tempo no Brasil, praticamente do ano 2000 para cá. Eu sou o primeiro juiz oficial da paint, o primeiro evento oficial da raça fui eu quem fiz. Então é uma raça que foi selecionada de uma forma mais voltada para a pelagem. Já o quarto de milha está no Brasil já há mais de 50 anos, é uma raça que vem de uma seleção muito forte, uma pressão de seleção muito forte nos Estados Unidos para animais de trabalho, animais que trabalham com gado. Então ele está anos, bem, bem, bastante, muitos anos na frente do paint horse no trabalho de seleção voltado a trabalho. O paint agora no Brasil começou a voltar seus animais para trabalho, está vendo que o mercado está exigindo esses animais de pelagem exótica e que também tenham essa aptidão para trabalho. Já o quarto de milha está com um trabalho de seleção muito forte, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil. A gente vive exclusivamente de animais importados dos Estados Unidos, a genética americana, e nós já temos um trabalho muito bom, excelente aqui no Brasil com os nossos criadores. Também nós estamos bem na frente. Para você ter uma ideia, rapidamente, nós temos mais de 600 mil animais registrados na raça quarto de milha. O paint horse no Brasil nós não devemos ter 100 mil. Eu acredito que não chega nesse número, não tem esse número atualizado. Mas o quarto de milha temos mais de 600 mil animais registrados na associação atualmente. Bom, Mário Marcio, nós estamos aqui num programa chamado Zebu para o Mundo e a nossa prioridade é abordar assuntos relacionados às raças indianas. Hoje estamos falando de cavalos. Agora, é importante destacar que o mundo dos cavalos, quer dizer, o trabalho dos cavalos, a presença dos cavalos numa propriedade rural está bastante atrelada aos bovinos, aos zebuínos também, mas de uma maneira geral, às raças bovinas. Muitas provas que nós temos hoje no mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, estão relacionadas ao manejo com o gado, ao trabalho com o gado. Você na sua fazenda, vou te apertar um pouquinho, Mário Marcio, lá no seu rancho, na sua fazenda, na sua propriedade. Tem quarto de milha ou tem o pente-horse para fazer o seu lazer, seu e da família? Seu e da família. Zaidan, eu sou suspeito para falar, porque eu falo que nas minhas veias correm sangue de cavalo, porque eu sou um apaixonado por cavalo. Eu sou juiz e inspetor do quarto de milha há mais de 30 anos, já julguei mais de 500 eventos nessa minha vida envolvida com cavalos, e sou juiz da pente e inspetor também. Então, eu sou suspeito, eu sou um apaixonado por cavalos, acho que é uma modalidade de trabalho fantástica. Ele não te dá, o cavalo me ajudou a criar meus filhos, a criar minha família. Então, eu acho que é impossível hoje, atualmente, eu viver sem eles. E no meu rancho, eu tenho meu rancho aqui, que eu sou criador, eu crio animais da raça cor de milha e animais pente. Hoje, eu só trabalho com reprodução. Eu não treino, não domo meus animais. Eu procuro comercializar meus potros, assim que estão no momento da desmama ou logo após a desmama. Mas eu tenho no meu rancho alguns animais da raça cor de milha, maioria cor de milha e algumas as fêmeas da raça pente. E tenho o meu garanhão, que é filho de um cavalo campeão mundial, importado, com uma égua também filha de um campeão mundial. E comprei ele recentemente. É o cavalo que vai fazer meus futuros potros aqui no meu rancho. Márcio, nós falamos do zebu, né? O zebu veio da Índia, todo mundo conhece essa história maravilhosa das importações de animais vivos, oficialmente, até 1962. E mais recentemente, na forma de material genético, de embriões, todo mundo conhece essa história maravilhosa. E hoje existe a comparação, né? Nem tanto, mas as pessoas ainda dizem. Olha, lá na Índia, o Nelore, por exemplo, não é igual, o gir não é igual ao nosso Nelore, ao gir selecionado aqui no Brasil. No caso dos cavalos, a origem, Estados Unidos, do quarto de milha e também do pent horse. Como é que está o Brasil hoje em termos de evolução das duas raças em território nacional? Podemos fazer frente à genética dos Estados Unidos? Estamos no mesmo nível, Mário Márcio? No mesmo nível, Mário Márcio? Zaidan, eu acredito que sim. A gente trabalha muito forte, como eu falei agora há pouco, o nosso trabalho de seleção muito é voltado para animais de modalidades esportivas, que trabalham com boi. E a gente usa muito a genética americana. E, com isso, a qualidade do nosso plantel só tem crescido e melhorado a cada ano. Inclusive, os americanos que vêm julgar com a gente aqui no Brasil, que a gente acaba julgando todos os eventos grandes, sempre vem algum americano e a gente acaba trocando ideia com eles. Eles falam que nossos animais, a nossa genética não deixa nada a desejar a genética americana. Pelo contrário. Inclusive, alguns deles já estiveram levando animais daqui do Brasil para os Estados Unidos, porque talvez a nossa genética aqui fosse uma genética que eles estavam em falta lá. Perderam alguns reprodutores e aí precisavam dessa genética, levaram animais que estavam no Brasil de volta para lá. Tanto na modalidade de trabalho com gado, como na modalidade de corrida, que é muito poderosa no Brasil. A vaquejada é muito forte no Brasil. Então, são animais de seleção, uma pressão de seleção muito forte. Então, o nosso plantel de quarto de milha. No pente ainda, nós precisamos evoluir bastante na genética, mas nós temos muito bons animais, muito bons garanhões aqui no Brasil. Mas a gente precisa trazer mais coisa dos Estados Unidos. O pente ainda está um pouco devagar em relação ao quarto de milha, até pela questão do número, a força de investimento em cima do quarto de milha é muito maior. Basta ver um exemplo rápido aqui. Eu cheguei recentemente de julgar no campeonato nacional, o ponto futuro aqui em Aracatuba. E só em quatro modalidades lá, apartação, laço em duplo, laço de bezerro e conformação e breakaway hope, cinco modalidades, nós tivemos quase 6.500 inscrições. Só agora nessa etapa, segunda etapa. Juntando as três etapas do que foram feitas para poder fazer as provas, vão dar quase 20 mil inscrições, com uma premiação de 5 milhões de reais. Dentro desses 5 milhões de reais, 25 carros. Então, o quarto de milha está decolando, decolando em todos os estados do Brasil. Isso não tenha dúvida. Agora, o nosso plantel não deixa nada a desejar. Nós estamos hoje no mundo, nós somos o terceiro plantel, perdendo apenas talvez para o Canadá e a Alemanha, o Canadá pela proximidade com os Estados Unidos, e a Alemanha porque investe muito forte na modalidade de rédeas, não modalidade de boi, que eles têm a dificuldade de boi lá para trabalhar. Mas eles investem muito pesado em rédeas. Mas no nosso plantel hoje, seguramente é o segundo ou terceiro plantel do mundo, na raça quarto de milha. Bom saber isso, Mário Marcio. Eu vou deixar o nosso telefone, como sempre o pessoal de casa pode conversar com o nosso entrevistado, mandar perguntas, mensagens. Então, está aí o telefone para você conversar ou falar com o Mário Márcio. O nome dele é Mário Márcio de Souza da Costa Moura, mas ele é mais conhecido como Mário Márcio. E, Mário, ontem eu liguei para o meu amigo e companheiro de trabalho, Daniel de Paula, que você sabe muito bem quem é, e comentei que hoje estaríamos juntos aqui no Zebul para o Mundo. E o Daniel disse o seguinte, olha, quando eu conheci o Mário Márcio, não sei se foi a Avaré, não me lembro se foi em um dos campeonatos da BQM em Avaré, ele então me contou, quando eu conheci o Mário Márcio, eu vi ele à distância conversando lá com o pessoal da BQM, com aquela roupa, chapéu, aquela coisa toda. Eu pensei que ele fosse americano. Eu só fui perceber que o Mário Márcio era brasileiro quando eu cheguei perto e ouvi ele falando português. Esse é o Daniel de Paula, que você conhece tão bem. Essa roupa, isso aí faz parte, é uniforme dos jurados, o Mário Márcio? É, Zaidan, a gente procura manter os trajes muito semelhantes. Depende do evento, por exemplo. Quando os eventos aconteciam em Avaré, o clima de Avaré permitia você usar gravata, blazer e chapéu. Chapéu, gravata, manga comprida, isso é obrigatório para todos os juízes e todos os competidores também usam esses trajes, são trajes obrigatórios. Agora, em Arassatuba, nós tivemos que abrir mão da gravata, abrir mão do blazer, até porque os dias lá estavam com 45 graus de temperatura, então não havia a mínima possibilidade de se usar esses trajes. Mas é meio, é padrão, todos nós, a gente trabalha com chapéu, no mínimo uma gravata, manga comprida e tal, bota, tudo dentro do padrão que a associação exige. Em algumas modalidades, como o tambor, é permitido o uso do boné, mas tem que ser manga comprida, camisa para dentro, tudo certinho para poder manter um nível. O quarto de milho é muito exigente nisso e fica bonito. Uma vez, rapidamente, para você entender, eu estava julgando o rodeio de Jaguariú nas provas funcionais e o presidente da PBR mundial na época, um americano, estava assistindo e eram as classificatórias, estava todo mundo de boné, camiseta, todo mundo mais à vontade nas classificatórias. E ele chegou e comentou comigo, eu falo inglês, então eu troquei ideia com ele e falou, isso aqui também está parecendo uma reunião de verdureiros, de plantadores de verdura, porque o agricultor é mais despojado nisso, ele usa um boné, o criador de cavalo, não, lá nos Estados Unidos eles são, a maioria usam chapéu, manga comprida, eu acho que isso é cultural, sabe, Zaidan? E pegou no Brasil que as provas oficiais, todos têm que estarem trajados dessa forma. É manga comprida, chapéu, isso é obrigatório. Fica bacana, fica legal você avaliar o jurado trabalhando, né? É diferente do, você já foi coordenador do colégio de jurados, da BCZ, das raças ebuínas, né? É diferente o trabalho de um jurado de Zebu, daquele trabalho do jurado de quarto de milha e pend horse, por exemplo? O que vocês, jurados, têm que avaliar? Porque o Nelores, o Gir, o Zerá, a gente já tem esse conhecimento. Mas e para os cavalos? Zaidan, basicamente, a regra sobre ética e respeito ao competidor, ao criador, é igual tanto na BCZ como na BQM, na BCPente, na raça crioula, na raça mangalarga. Eu acredito que o regulamento sobre ética e respeito ao criador e aos animais é a mesma em todas as associações. O que diferencia é que dentro da BCZ você procura morfologia, você procura produtividade, produção de carne, espaço entre partos, parição. Já no quarto de milha, nos cavalos, você procura animais que tenham ganho premiações, animais que têm filhos de cavalos campeões ou cavalos que vêm ganhando provas, porque cada prova que ele ganha, ele soma um ponto, que a gente chama o registro de mérito do animal. Quando ele não é ganhador e você quer usar esse animal, você procura pai, se o pai ou a mãe foram ganhadores. Isso que os criadores procuram, animais que venham pontuando nas modalidades. Ah, eu quero um cavalo para tambor, então vou procurar um garanhão que venha pontuando seus filhos ou ele mesmo ganhou bastante prova nas modalidades que participou. É aquele ditado, teoricamente, filho de peixinho, peixinho é, mas nem sempre funciona. É uma loteria, mas agora as exigências éticas de conduta de jurados ou juízes, como queiram, é a mesma, tanto no quarto de milha como na ABCZ, a gente fala a mesma língua. Só que nós temos dentro do quarto de milha, para você ter uma ideia, 22 modalidades de provas. Então, cada prova tem seu regulamento específico. Já na ABCZ, basicamente, é morfologia, ganho de peso, não tem tanto regulamento assim. Então, no quarto de milha, você tem que estar sempre se atualizando anualmente ou semestralmente sobre essas modalidades. E também você pode escolher, eu quero julgar provas técnicas, que você vai dar nota, e eu quero julgar provas cronometradas, que não tem nota, é só tempo. Isso você tem essa opção dentro dessas raças. Ô Mário, eu vou para o intervalo comercial, na sequência eu queria falar de mercado. O mercado do quarto de milha, o mercado do pente horse, o mercado das raças que disputam provas aqui no Brasil. O quarto de milha e o pente horse são uma paixão ou um investimento? A gente vai tocar nesse assunto, depois do intervalo comercial com o Mário Márcio. Hoje o Zebu para o Mundo aborda o mundo dos cavalos, principalmente o quarto de milha e o pente horse. O nosso convidado é o Mário Márcio, resumindo o nome dele, que é agrônomo e jurado, inspetor de raças, quarto de milha e pente horse, foi também coordenador do colégio de jurados de raças zebuínas da ABCZ. E o Mário Márcio, eu recebi aqui a mensagem do doutor Francisco Franco, de São João da Boa Vista, ele é professor universitário também, médico veterinário. E ele lembrou que lá na região dele, lá na cidade dele, São João da Boa Vista, tem o Guto Faria, que é cavaleiro olímpico. Ele citou com bastante orgulho a presença do Guto Faria, que saiu de Goiânia e foi se instalar em São João da Boa Vista. Tem um centro de treinamento na Fazenda Primavera e 99% dos animais que participam das provas no treinamento, 99% são quarto de milha também, o Mário Márcio. O Mário Márcio. Exato, exato. É um prazer para nós que participamos do quarto de milha, que somos criadores e que somos jurados, saber que tem uma pessoa nesse nível, nível olímpico, envolvido na raça quarto de milha. É muito bom, é muito bom. A modalidade de rédeas, que hoje se tornou uma modalidade olímpica, é a que mais se destacou com relação a essa proximidade das Olimpíadas, até porque é uma modalidade que envolve somente o cavalo e o cavaleiro, não envolve o trabalho com o gado, que eu acho que dificultaria um pouco entrar na parte olímpica, você envolve animais, outros animais além dos equinos, então isso complica um pouco. Apesar de que existe um trabalho muito forte dentro da BQM, desculpa, foi lançado agora um livreto a respeito disso, sobre a proteção dos animais, dos animais que são usados em provas funcionais, que são os bois geralmente. A BQM faz um trabalho muito forte para seguir as normas, para seguir as regras, para poder proteção desses animais, justamente para que essas modalidades que envolvem boi, elas tenham um destaque maior e tenham um respeito não só ao cavalo, que é o grande protagonista da história, mas sim aos bois, que sem os bois, como você falou agora há pouco, as fazendas dependem totalmente dos cavalos, mas as provas funcionais de boi dependem 100% dos bois, sem os bois não existem essas provas de bois, provas funcionais, não adianta, ah, meu cavalo é um bom cavalo de laço, cadê o boi? Entendeu? É isso que a gente tem que ver. Então a BQM faz um trabalho muito forte junto com os órgãos competentes aí nessa área e lançou um livro agora que ela está divulgando para todos os criadores, todos os organizadores de eventos a respeito disso. É muito legal. E futuramente, quem sabe, as modalidades de cavalo com bois podem chegar também ao nível da rédeas que chegou ao nível olímpico. Ô Mário, tem aquele assunto que eu deixei antes do intervalo comercial, que é paixão ou investimento? E se for investimento, como investir melhor no mundo dos cavalos? Já, já eu queria que você desse a sua avaliação sobre esse tema, porque a gente vai agora para Brasília com o nosso correspondente, o coordenador do escritório do Canal do Boi, na capital federal, Odacil Canepa, que traz uma notícia muito legal, um acordo importante e firmado entre o Brasil e os Estados Unidos. Muito bom dia, Odacil. Parece que estamos com dificuldade para falar com o Odacil. Não estou ouvindo nada, estou sem o som do escritório. Infelizmente, não temos ainda condições de falar com o Odacil, que tem essa notícia importante. Mário Marcio, eu volto com você no nosso estúdio em Uberaba, Minas Gerais. É paixão ou investimento, o quarto de milha e o paint horse? E se for investimento, o que é melhor para investir? Na modalidade de trabalho, de prova, o que é melhor? O que é melhor? Zaidan, o investimento com paixão seria o ideal. Você é apaixonado em uma raça ou em alguma coisa e investir nela é muito melhor. Eu costumo falar o seguinte, se você entrar no mundo de investimento em equinos pensando em ganhar dinheiro, você está entrando de uma forma errada. É a minha opinião. Eu sugiro a todas as pessoas que queiram entrar no mundo da criação de cavalos, dos animais de prova, pensar o seguinte, eu vou investir, eu vou trabalhar muito e o dinheiro vai ser a consequência, o ganho vai ser consequência e não o foco. O foco é investir, aprender, trabalhar muito e colher seus frutos depois. Porque se você pular alguma etapa ou inverter alguma etapa, com certeza você vai desanimar e vai parar de investir. Agora, qual modalidade investir? Eu, particularmente, eu invisto em animais de trabalho, animais para trabalhar com gado. Uma ou outra égua minha, que eu estou usando algum animal de velocidade, animais com alguma linhagem de corrida para fazer animais para provas de tambor, provas de baliza, provas de velocidade. Mas eu gosto muito do cavalo que trabalha com boi. Por quê? Porque com esse cavalo você tem a oportunidade de fazer N modalidades diferentes. Já o cavalo que é de velocidade, ele é um pouco mais quente, tem o sangue de um PSI lá atrás, que dificulta um pouco o calcense dele, que é o senso de boi que a gente fala. Agora, o pente é uma raça maravilhosa, tem uma pelagem exótica, linda, animais com olhos azuis. Então, quer dizer, é uma opção. Aí vai do cliente. Hoje, o quarto de milha, o mercado do quarto de milha é forte e ele vai sozinho, muito mais forte que o mercado do pente. Mas o pente é uma raça maravilhosa que não deve ser esquecida nunca. Olha aí, animais aparecendo aí no vídeo, animais maravilhosos. Para a pessoa que gosta de cavalo bonito, está aí. É uma raça que tem tudo para crescer no Brasil ainda. Tem espaço, tem um trabalho todo a ser feito de seleção, de genética. Está aí. Quem entrar nela e trabalhar firme, vai colher seus frutos, tanto no pente quanto no quarto de milha. Imagens do quarto de milha, perdão, do pente horse, que é a pelagem característica do pente, que em inglês quer dizer pintar, então aí seria o quarto de milha pintado, pelo que a gente entendeu do que disse o Mário Márcio no começo da nossa entrevista, da nossa conversa. Tem ainda perguntas sobre a conformação, a genética dessas duas raças aqui no Brasil. Eu não sei se já temos condição de falar com o Odacil Canepa. Vamos tentar então? Porque o Odacil tem uma notícia importante sobre um acordo firmado entre o Brasil e os Estados Unidos. Odacil, você nos ouve, quais são essas informações? Bom dia, Zaidan, bom dia a todos. Pois é, então, uma missão comercial dos Estados Unidos está aqui em Brasília para discutir, entre outros assuntos, pautas econômicas com o presidente Jair Bolsonaro e está marcada agora de manhã uma reunião com o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Nacional e com o presidente. Por quê? Porque a pauta não é só econômica, né? A missão americana também quer discutir a questão do 5G. Então, o governo americano está preocupado com a participação da China na concorrência do 5G aqui no Brasil. Então, tem vários encontros paralelos aqui, encontros comerciais, mas a questão que importa muito o agronegócio, que é a questão do etanol e a questão do aço brasileiro também, que tem sobretaxe nos Estados Unidos, não está sendo debatido nesse encontro. Zaidan? Muito obrigado, Odacil Canepa, coordenador do escritório do Canal do Boi em Brasília, trazendo essa informação importante para o Brasil. Ô Mário Márcio, eu tenho ainda perguntas sobre a conformação. Como é que está, o que é a conformação, para a gente entender melhor? A genética, como é que está a evolução desses dois itens no quarto de milha e no pente horse aqui no Brasil? Eu vou para o intervalo, na sequência a gente toca nesse assunto. Até já. Hoje o Zebu para o Mundo aborda o mundo dos cavalos, quarto de milha e pente horse. E nos julgamentos, nas provas, nos campeonatos, fala-se muito, nos leilões também que nós transmitimos, fala-se muito em conformação. O nosso entrevistado de hoje, o Mário Márcio, é jurado, é inspetor de quarto de milha, pente horse, foi coordenador do Colégio de Jurados das Raças Zebuínas da ABCZ. Ô Mário Márcio, o que é conformação? A gente não ouve, pelo menos eu não me lembro, de ter ouvido falar em conformação no caso do julgamento dos zebuínos. Você coordenou esse colégio. É, Zaidan, guardadas as devidas proporções, a conformação do quarto de milha se equipara ao julgamento de morfologia dos zebu. Então, a conformação nada mais é do que o padrão racial que é o ideal para a raça quarto de milha. Quando no leilão ou em algum lugar alguém fala, o cavalo tem uma boa conformação, é porque ele tem equilíbrio, ele tem aprumos corretos, ele tem uma boa satura, ele tem características raciais e sexuais dentro da raça, dentro do que nós queremos dentro da raça, e ele tem uma musculatura avantajada que é o ponto forte no visual do quarto de milha, que é aquela musculatura mais forte, mais definida em relação às outras raças. Então, quando se fala em conformação, é uma somatória. Vou repetir rapidamente. É equilíbrio das suas partes, do animal, do corpo do animal. É aprumos, são os aprumos. Comportamento do animal, características raciais e sexuais e, por último, a musculatura, como eu falei agora há pouco, que é o ponto que mais se destaca, tanto na raça corte de milha, quanto na raça pente. Essa é a conversa, é que quando você fala a palavra conformação, logicamente, no zebu, você fala de morfologia, de ganho de peso, alguma coisa parecida. O cavalo já não tem isso, é só mesmo, é o padrão racial que a gente quer exigido no regulamento da raça do quarto de milha, ou pente-horse. Ô, Mário Márcio, Arassatuba, o Parque Clibas de Almeida Prado, inaugurou um moderníssimo complexo, equestre, e hoje a grande parte das provas da ABQM, que é a Associação do quarto de milha, leva as competições para Arassatuba. Antes a gente tinha Avaré. Essa mudança, de que maneira você, como você avalia? Foi uma mudança boa? Arassatuba é um centro maior? O que mudou após essa abertura, essa inauguração desse complexo na capital do Boi? Eu acho que Arassatuba, na minha opinião, é mais centralizada, com relação a, geograficamente falando, dentro do país, o pessoal do norte, nordeste, Goiás, norte de Minas, Mato Grosso, eles sempre reclamavam da distância de Avaré, ser um pouco longe. Aí colocaram em Arassatuba, a terra do Boi, talvez até pela facilidade de ter bovinos ali para realizar as provas funcionais que envolvem o gado, e também para centralizar um pouco mais. E alguns, alguns que a gente conversava, reclamava do clima de Avaré, uma cidade um pouco menos preparada para receber um volume de pessoas, um volume de animais, e Avaré começou a se preparar, mas Arassatuba ali envolve Birigui, cidades em volta, em torno de Arassatuba, que tem uma estrutura mais avantajada para receber esse volume de pessoas, esse volume de animais que chegam ali, passam 10, 11 dias ali, tumultuam totalmente o funcionamento daquela micro região no Brasil, né? Então eu acredito que Arassatuba fez um esforço enorme, nós temos hoje três pistas cobertas, temos uma estrutura lá de praça de alimentação, de banheiro, o parque foi todo remodelado, a fiscalização ali é muito boa, o acesso ao parque é muito bom, tá? A Avaré teria um problema ali porque era uma cidade menor, talvez o trânsito ali tomutuasse um pouco, hoje em Arassatuba esse problema não tem, mas com essa pandemia o parque ficou meio parado e agora a BQM conseguiu, seguindo dentro das normas municipais e estaduais, realizar esses eventos lá em Arassatuba, como fez em Barretos e como vai fazer no Aras Rafaela ali, a terceira etapa dos grandes campeonatos. Então eu acredito que foi positiva a mudança para Arassatuba, Arassatuba é uma cidade mais bem estruturada para receber esse volume, esse movimento gigante que o quarto de milha causa naquela micro região, nesses eventos grandes. Eu queria te agradecer, o Mário Márcio, pela sua entrevista aqui, muito bacana ouvir desse mundo importante, né, do quarto de milha e do Panty Horse. E para a gente encerrar, como é que está a agenda de jurado, você falou em pandemia, as provas estão voltando, como é que está isso? Estão voltando, como é que está isso? A BQM está fazendo um trabalho forte na proteção animal e seguindo as normas estaduais, regionais e de cada região. As provas estão voltando com toda a força, com toda a força, impressionante, é uma coisa impressionante. A minha agenda já tem o julgamento agora para o laço cumprido técnico que vai se realizar em Campo Grande no começo do mês que vem. Depois tem o ponto futuro nacional da raça pente em Barretos, que vai ser em dezembro. Então, as provas estão voltando, mas todas elas, lembrando, dentro das normas de proteção contra o Covid, dessa pandemia que veio causar esse caos mundial. Mas a BQM está trabalhando muito forte e nós estamos fazendo o possível para seguir as normas. Este foi o Mário Márcio, nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, viu, Mário Márcio, pela entrevista mais uma vez. Zebul para o Mundo, sempre às 10h45 da manhã, no horário de Brasília, de segunda a sexta. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Fique agora com a agenda de leilões. Fique agora com a agenda de leilões. Leilões. Leilões.